Minha salamita, quanto isso que estava acontecendo, ainda não deu para eu falar com meu pai sobre nós dois. Como é que ele está? Está se recuperando, mas ele ainda se culpa por tantas mortes. Você está magoada comigo? Não. Claro que não estou. Então o quê? Não é magoada. Eu estou com receio de te contar, Salomão. E você não precisa ter medo? Calma. Eu tô grávida. Kimã, a essa hora o Davi não tomou o jejum dele? Já é a segunda vez que vem o senhor. O rei não responde. Pode deixar comigo, Kimã. Eu vou entrar e vou ver como ele está. Obrigado, senhora. Meu amor, o que você tem? Eu não sei. Eu sinto que o meu corpo tá quente, mas ao mesmo tempo... Eu tô com muito frio. Você precisa comer pra ficar forte. Eu não consigo comer nada. Eu não tô com fome. Eu tô com frio. Meu Deus, Davi. Você tá queimando. Eu te disse. Eu vou me ver se agora melhora, meu amor. E agora? A gente tá frio. Meu amor, não que eu não gosto de te ver assim, mas... Agora acho que não é uma boa hora. Eu só vou te aquecer um pouquinho com o meu corpo. Só isso. Eu tô com frio, meu amor. Você tá vivendo. Ai, pra mim tá tão frio. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Não tenho frio. Era tudo que eu precisava. O que você tem? Me perdoa, meu amor. Eu acho que se eu ficar mais um instante aqui, eu é que vou desmaiar. Então é melhor você sair, senão a Bital vai perder o posto dela. Eu nunca te vi assim. Não é nada. Logo eu vou ficar bem. Eu acho bom que não sei o que seria de mim sem você. Eu vou ficar bem. Não se preocupe. Já que eu não consegui ficar tempo suficiente para te aquecer, eu vou pegar uma infusão bem quentinha. Tá. Já volto, mamãe. Grávida. É. A gente sabia que isso podia acontecer. A gente sabia disso. Como é que eu vou explicar isso para o meu pai? Como é que eu vou explicar isso para o Israel? Como é que eu vou dizer que a minha esposa... Eu casei com a minha esposa grávida. O que... De quantos meses? Faz as contas, Salomão. Eu falei para você, eu falei para você que a gente não estava... Mas não era para isso ter acontecido, não era para... Eu sei, mas lamentar agora não vai mudar nada. Ai, meu amor. A gente se ama, a gente está... Eu sei, eu sei. É só que talvez a gente tenha que se casar antes do que a gente imaginava, mas eu... Bom, pelo menos agora você vai parar de me enrolar, né? Jamar, não estou te enrolando. Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu preciso ir. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar um jeito nisso. Eu tenho. Eu tenho que dar um jeito nisso. Eu vou voltar. Eu vou dar um jeito nisso. Eu... Ai... Eu não. A sua mãe estava lhe procurando por toda a parte. O que lhe aconteceu? É o seu pai. Ele está doente. Eu vou ficar bem. Não precisam ficar preocupados. Mas você não é de adoecer, Davi. Ainda mais assim, de repente. Onde você estava, Salomão? O que ele tem? Salomão, vem fingir que se importa, não. Quanto tempo que o pai está na cama e você resolve aparecer só agora? Você não fala o que você não sabe. Por favor. Eu não estou morrendo. E não é com todos aqui me olhando que eu vou ficar melhor. Não se preocupem. O que mais está cuidando de tudo? Eu posso ficar aqui com você, Davi. Eu compus uma música acalmante que pode te distrair. Guarde ela para mais tarde. Quando já estiver, melhor assim. Vamos. Ele não quer a gente aqui. Mãe. Logo eu volto a estar com vocês. Meu Deus, Davi. Você está muito quente. Vai passar. Não se preocupe. Vai. Pai, o que você tem? A verdade é que eu já não tenho mais a sua idade. Não se preocupe. A gente vai cuidar de você. Você sabe o que isso significa, meu filho. Se não é uma coisa nenhuma. Você só me usou. E agora você não sabe como se diz fazer, Davi. Você sabe o que isso significa, meu filho. Ele só estava querendo te preparar, meu filho. Mas eu... Ele está doente. Salomão, não é fugindo de Jerusalém que você vai fugir das suas responsabilidades. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto